E aí, será que hoje é o seu dia de sorte? Vamos lá? Bolas posicionadas, valendo! Não desceram todas as bolas, a nona coluna, as bolas na cor laranja com as dezenas terminadas em nove, não desceram automaticamente, Bet, nossa garota da sorte, fará a liberação manualmente, agora sim. Os auditores populares confirmam que as 31 bolas numeradas de 01 a 31 estão dentro do globo número 4? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito bem, vamos reiniciar o funcionamento do globo, globo ligado, já embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31, está começando o sorteio do dia de sorte, pode chamar, pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Qual será o primeiro número? Todos na expectativa, está chegando, bola rosa, número 26, rosa 26. Mais um número na tela, bola branca, número 20, branca 20, você ganha a partir de 4 acertos no dia de sorte. Bola branca, número 27. Bola branca, número 28, cinza 08. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Bola preta, número 27, preta 27. Na sequência do dia de sorte, tem time mania, tem loto fácil. Boa sorte para você que apostou. Bola marrom, número 04, marrom 04. Foram sorteados 5 números, faltam 2, você ainda tem chances. Loterias caixa, já pensou? Bola vermelha, número 31, vermelha 31. E agora o sétimo e último número do dia de sorte. Bola amarela, número 12, amarela 12. Foram sorteadas as 7 dezenas do dia de sorte, vamos direto ao sorteio do mês da sorte, passaremos então ao globo número 5. Fique de olho na sua aposta, você tem mais uma chance de ganhar. Qual é o seu mês da sorte, hein? Bolas posicionadas, valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Vem sorte, vem sorte. Bola branca, número 10. Branca, 10, correspondente ao mês de outubro. Vamos conferir as dezenas sorteadas no concurso 655 do dia de sorte. Confira comigo, os números sorteados foram 26, 20, 08, 27, 04, 31 e 12. O mês da sorte, número 10, referente ao mês de outubro. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte? Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa.